A visita de hoje é na casa da Dilma, associada da obra Evangelizar é Preciso. Foi aqui, através da televisão, que a Dilma alcançou um milagre e foi curada de um problema que ela tinha durante anos na perna. E hoje ela está aqui para testemunhar a graça alcançada e você é nosso convidado especial a conhecer a história da Dilma. Vamos lá? Eu acho excelente, é muito bom. Graças a essa obra que eu fui curada, recebi uma grande graça. Qual foi a graça? A graça é que eu tinha uma dor na perna muito grande, uma dor na perna no encaixe da perna. E estava me incomodando muito, fui no médico, tomei medicamentos fortes, até cheguei a tomar um comprimido que tinha até morfina e me atacou depressão. E nem conhecia, sabe, essa novena. Aí eu liguei a televisão, estava passando a novena, graças a Deus, por Deus, tudo que acontece na vida da gente é por Deus, pela fé. E nesse momento eu coloquei minha mão sobre a minha perna e pedi pela Santa Chaga de Jesus que eu fosse curada. Que não fosse a minha mão que estivesse ali, mas sim as mãos de Jesus. E rezei com a mão ali, quando não fosse a minha, fosse a de Jesus mesmo. Terminei o terço, levantei dali sem dor e daquele momento em diante nunca mais me doeu. E você ficou um tempo com essa dor, fez tratamento e não resolveu. Dilma, você alcançou essa graça, a cura do seu problema de saúde e através da obra evangelizar é preciso. Além disso, o que a obra mudou na tua vida? O que a obra te acrescentou? Ah, a obra mudou tudo, né? A minha fé aumentou mais, a do meu esposo também, que está meio desligado da igreja. E, ah, sei lá, eu acho que essa obra não pode parar. Então, por isso eu peço, vamos continuar com a obra e povo, vamos se associar. Evangelizar é preciso. E, ah, sei lá, eu acho que essa obra é preciso. Amém. Amém.